Olá pessoal, eu sou o trader Carlos Moura e você está no canal Acelera Export, um canal voltado ao comércio internacional. A partir de agora, nós vamos lançar uma série de vídeos da visita que recebemos aqui no Brasil do professor Nicola Minervini, que veio lançar a sétima edição do livro O Exportador. Você deve ter assistido esse vídeo aqui no nosso canal, se não assistiu, assista, que foi bastante interessante e a partir de agora, nós vamos lançar vídeos curtos sobre os comentários desse livro na experiência do professor Minervini. É muito importante para você saber como começar um projeto exportador. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, é muito importante, clique no sininho e você vai receber toda terça e quinta-feira vídeos com muito conteúdo para ajudar você a prosperar na sua carreira no comércio internacional. Assista o vídeo, então, até o final. Prazer, professor, recebê-lo hoje aqui na Aceleradora de Exportações, a Acelera Export. É uma grande honra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começar falando um pouco da sua experiência, são mais de 20 livros, não é isso? Exato. E falar um pouquinho aqui para os nossos seguidores, quem é o professor Nicola Minervini, essa experiência toda aí, vindo diretamente da Itália, de Milão, não é? Exato. Bom, eu estou na área de comércio internacional, diria, há 40 anos, desde os 77, viajado por meio mundo, e a partir de 91, tenho me dedicado a colocar em livros a minha experiência prática. Então, em 91, saiu o meu primeiro livro, que foi a primeira edição do O Exportador. A primeira edição foi de 91. Pessoal, essa edição que eu tenho aqui, nas minhas mãos, é o livro O Exportador, um livro bastante completo, e hoje, qual será a edição? Hoje, saiu a sétima edição. Sétima edição. Na livraria Martins Fontes, na Paulista. Na Paulista. E o incremento nesse livro é justamente o tema de hoje, da nossa entrevista, sobre internacionalização de empresas, mas não só isso, vamos falar da profissão do comércio internacional de uma forma abrangente. Vamos fazer uma primeira pergunta, né? Quando uma empresa, professor, deve exportar? Qual é a situação ideal? Ótima pergunta, mas eu vou fazer um passo atrás. Eu diria quando uma empresa não deve iniciar a exportar. Quando não deve? Quando não deve, porque infelizmente tem muita gente iniciando exatamente quando não deve. Por exemplo, não deve pensar em exportação para sair da crise. Exportação não é solução para a crise. A exportação máxima é um antídoto para a crise. Você deveria ter pensado antes, não quando a crise já chegou. E depois, simplesmente, quando a crise acaba, talvez acabou também na tua empresa, porque você não teve tempo suficiente para possíveis modificações de produto, embalagem, custo, qualificação do pessoal, etc. Então, um, exportação não é saída para a crise. O pior momento para você iniciar é quando você está no sufoco da crise. Dois, você não deve iniciar pensando na taxa de câmbio, se está favorável ou menos. Porque, devido que tem sempre mudanças, o dia que a taxa de câmbio não estiver mais favorável, entre aspas, talvez você vai parar de exportar. Pergunta, como é que fica o nosso importador lá fora, que está esperando os nossos produtos com você. O compromisso, claro. O compromisso. Então, falta de compromisso, eu diria falta de seriedade. Excelente, professor. Não tem que iniciar a exportar por tentativos do tipo, bom, vamos ver se dá certo. Não é, vamos ver se dá certo. Vamos fazer algo diferente nesse ano, né? Não dá para improvisar, nós temos que ter um método. De fato, a gente, no livro, nos nossos seminários, a gente fala muito de um método para exportar. Então, respondendo a tua pergunta. E aí vem a quarta, né? Tem a quarta agora. Aproveitar de câmbio, imitação. O meu vizinho exporta, se ele exporta, eu também posso exportar. É erradíssimo. Ou seja, copiar o vizinho. Exato. Se aquele exporta, eu também vou exportar, porque ele deve ser bom. Está errado, porque ele pode ter uma atitude diferente, um produto diferente, contatos diferentes. Então, essas são quatro formas principais para não começar o projeto. Eu tenho que exportar se eu tenho capacidade exportadora e não capacidade de produção, porque aqui também é um outro tema. Nós confundimos capacidade de produção, que é a capacidade física de produzir, com capacidade exportadora. Capacidade exportadora é a atitude da empresa para enfrentar o mercado internacional. Claro, porque, por exemplo, atualmente o Brasil tem excedentes, porque como o varejo do Brasil hoje está contido, esse é o grande desafio, que é justamente aquecer a economia e fazer a ponta, o consumidor consumir mais. Porque o brasileiro está consumindo menos até alimentos, mais roupas, vários segmentos estão retraídos, com poucas exceções. Então, existem excedentes. Agora, excedente de produção, capacidade de produção, não quer dizer capacidade exportadora. A empresa tem que mudar tudo. Excelente insight, excelente insight. Então, esses são os motivos... Para não iniciar. E quando iniciar? Agora vamos falar positivamente. Quando iniciar, aqui também tem mais um porém, normalmente se diz quando o pessoal pode iniciar a exportar. Pode iniciar a exportar quando estiver registrado no radar, syscomas, etc. Tanto que tem uma pergunta muito ingênua que diz, precisa de alguma habilitação para exportar? Resposta sim, tem que estar habilitado junto ao sistema, syscomas, etc. Isso é a última coisa que tem que fazer. Inclusive, professor, deixa eu colocar um adendo aqui para quem está acompanhando. Hoje, até uma empresa MEI, porque nós temos diversos tipos de empresas hoje no Brasil, e uma das jaboticabas do Brasil é o MEI, o empresário individual. E outro dia me perguntaram, mas um MEI pode exportar? Sim, pode. Porque hoje você se habilita no syscomax, que antes eram meses e às vezes não saía a habilitação no radar, que hoje já não se fala mais em habilitação de radar, fala-se em habilitação no syscomax. Até uma empresa MEI, que é uma microempresa individual, pode se habilitar para exportar um produto. Agora a pergunta é, ela deve, ela está preparada para isso? Essa é a questão. Então, sem dúvida que a habilitação é o que menos hoje impacta, porque hoje está fácil aqui no Brasil, e de uma forma digital. A habilitação é um mero procedimento burocrático, mas acontece que isso é algo de fácil para ser obtido. O que não é fácil é você ter recursos, produto, qualidade, qualificação de pessoal, inteligência comercial. Então, respondendo concretamente, quando a empresa tem que iniciar a exportar? Primeiro, a empresa tem que ser avaliada por alguém de fora que vai avaliar a capacidade exportadora da empresa. E não a capacidade produtiva. E não a capacidade de produção. Está dentro? Exatamente. Porque dentro da capacidade exportadora está a capacidade produtiva, sem dúvida. Sendo que o problema é muito mais difícil alcançar a capacidade exportadora, que é a capacidade de produção. A grande diferença é que a capacidade de produção, você tem X máquinas, X pessoal, e resolve o problema. Capacidade exportadora e atitude, que é muito mais difícil de alcançar. Então, esse é o primeiro. Segundo, você tem que identificar onde você é melhor, quais são os produtos onde você é menos vulnerável. Claro, mais competitivo. Exatamente. Aí, então, tem toda uma sequência de atividades. Você tem que ter uma ideia de mercados onde se dirigir, como você vai entrar no mercado, como você vai apresentar o teu produto, com que tipo de parceiro você vai entrar. Quer dizer, tem toda uma série de etapas para você iniciar. Algo que a empresa não deve fazer é iniciar a exportar e ir em uma feira como expositor se a empresa não conhece a feira como visitante. Porque, A, pode acontecer que a empresa vai na feira errada. B, pode acontecer que se a empresa não tiver uma retraguarda, não tiver uma experiência de internacionalização e vai em uma feira, talvez vai jogar dinheiro fora. Porque em uma feira você vai negociar, tem que conhecer culturas, tem que falar de preço, tem que falar de termos de comércio internacional, tem que saber apresentar as vantagens competitivas. Moral da história, a feira é importante como estudo, para você se medir, se de 0 a 10 você está em 2, em 8 ou em 12. Quando você estiver preparado, mas aí lá embaixo, depois de uma série de atividades, aí você faz um plano de promoção. Feira, internet, viagem no exterior, missão empresariais. Mas nós não podemos colocar a feira como infelizmente acontece. Então pessoal, terminamos o vídeo de hoje, o vídeo 1, e você viu quando devemos exportar. No vídeo da próxima semana, você está convidado a acompanhar, nós vamos falar sobre internacionalização de empresas. Não perca um vídeo excelente com o professor Nicola Minervini. E visite também o nosso website, acelerexport.com, lá você vai poder fazer diversos cursos para se especializar cada vez mais no comércio internacional. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho